Gente, hoje é o dia mundial do diabetes, uma doença que atinge quase 17 milhões de brasileiros. Só no ano passado, por exemplo, no estado de São Paulo, foram realizadas mais de 20 mil internações por causa de complicações da doença. Desde os 3 anos de idade, a Crisley tem diabetes, teve que aprender a entender como o organismo funcionava e cuidar da alimentação. Eu lembro da minha mãe assim, ela não deixava de dar o doce para mim, mas ela racionava o tanto que eu ia comer. E ela adaptou a minha alimentação, então com bastante fruta, eu sempre fui acostumada a comer coisa leve, muita fruta e exercício físico desde novinha. Hoje, ela já se acostumou com a rotina de cuidados. A doença causou alguns problemas na visão, principalmente no olho esquerdo. O que não a impede de trabalhar em casa e levar uma vida normal. Eu vou me adaptando, eu faço conforme eu posso também, não me cobro, porque senão isso vira um peso muito grande. Mas eu não deixo de fazer alguma coisa, de ocupar a minha mente, mas sempre se adaptando. O Brasil é o quinto país no mundo em incidência de diabetes. São quase 17 milhões de adultos diagnosticados com a doença. E um dos principais desafios para quem descobre o diabetes é lidar com a ausência do açúcar. Eu descobri o diabetes há 12 anos e para mim esse foi um dos principais desafios. Por exemplo, nesse momento aqui do cafezinho, né Cris? É verdade. Tem que usar o adoçante. Mas a gente vai se acostumando. E aí, esses pequenos prazeres, né, eles acabam se tornando aí, né, não tão difíceis assim. E além disso, né, hoje em dia a indústria e muitas empresas já estão produzindo produtos deliciosos e feitos para nós, diabéticos. Um brinde! Um brinde! A Mariana tem uma empresa de doces e marmitas sem açúcar, glúten e lactose. São bolos de encher os óleos, docinhos variados, tudo sem açúcar. Hoje a gente tem mais de 80 itens entre os doces, as marmitas e os salgados. Quando você vê, então, um diabético que faz tempo que às vezes não come um doce, uma criança, uma gestante que desenvolve uma diabetes gestacional e ela chega aqui e ela pode consumir, ela fica muito feliz. Isso aí, pra mim, assim, enche o coração. O diabetes afeta diretamente a produção de insulina e a absorção desse hormônio pelo organismo, chamada de resistência à insulina. Uma alimentação rica em carboidratos e açúcar, somados à falta de exercícios e fatores genéticos, pode favorecer o desenvolvimento da doença. Tá aumentando o número de diagnósticos e de casos também, tá? A gente estima que hoje a população, mais ou menos uma em cada dez pessoas, tem diabetes. Então, quando a gente vê esse número, não em milhões, vamos dizer assim, que fica muito distante, mas quando um em dez, se você imaginar uma família de 15, 20 pessoas, um núcleo bem pequeno, uma tem diabetes, causa mais impacto e mais preocupação também e também traz mais esforço da realidade e da responsabilidade da pessoa também em relação à prevenção, ao conhecimento. Com hábitos saudáveis e alimentação equilibrada, os casos de pré-diabetes podem ser revertidos em até 60% segundo a médica. Exames preventivos ajudam a identificar a doença, que é silenciosa e pode desencadear diversos problemas de saúde. Quando ela começa a manifestar sintomas, ela realmente já está alcançando algum órgão, já lesou algum órgão que está começando a manifestar a sua insuficiência, vamos dizer assim. Mas os primeiros sinais que a gente tem que ficar muito alerta realmente é o paciente apresentar sede excessiva, frequência urinária excessiva, às vezes um apetite um pouco diferente, ele se alimenta, mas tem vontade de se alimentar logo na sequência, visão turva, boca seca, alguns têm um pouco de tontura, vertigens. Então, o mais importante é realmente, a partir principalmente dos 45 anos, fazer exames periódicos, se você não tem fator de risco, se você tem fator de risco é bom você sempre estar atento até em outras idades até mais jovens que essa para poder estar preocupada e procurar prevenção.